Voltamos Brasil, agora nessa mesa da Lisandra aqui, do Anastasia Buffet, aproveita já vai seguindo a Lisandra aqui, quando quiser fazer uma festa maravilhosa, gente, ó, super indico pra vocês, hein? Segue aqui, ó, pode colocar, arroba Lisandra, tá aqui, ó, Lisandra Castellani, Anastasia Buffet, 948181140, é o telefone que você contratar, gente, super delícia, super indico esses salgadinhos aqui, que são os melhores que eu já comi, suspeita, né? É, o de calabresa, que é o que você mais gosta. Adoro de calabresa, é muito bom ler. Exatamente. Quantos dias antes a gente precisa organizar um... Um máximo... Pelo menos uma semana, né? É, uma semana, dependendo do cardápio, a gente consegue preparar uma festa em dois dias. E faz food, faz feijoada, faz tudo, né? Faço cardápio mexicano, massa, crepe, boteco, feijoada, churrasco, a gente tem várias opções. A churrasca é bom, né? Coffee break, tem várias... Tudo, né? A gente podia cada dia fazer um aqui. Pagando... É, fazendo tudo. É um buffet, meu bem, esquermo. Obrigada pela oportunidade. Fica aqui à vontade, 948181140, é o telefone, arroba Anastasia Buffet, viu, gente? Está aqui para vocês. Dória, fazer assim, eu preciso tomar um café, mas o doutor aqui ia a gente degustar. Então a gente coloca você trabalhando, libera as perguntas aí, gente. Fica à vontade. No WhatsApp. WhatsApp, vamos lá. Boa tarde, Nani, sou Mirela Guedes, de Lima, 8 do 6 de 8 e 5. Vou encontrar um grande amor. Essa já foi. Não, essa já foi. Essa já foi. Essa já foi. Já foi. Já foi. Ah, aqui o negócio é bom aqui, hein? Estou antenadíssima, meu amor. Fez duas perguntas em uma, já sabe que eu percebi. Libera aí ou eu faço daqui. Vou fazer aqui. Martinho Bento, 24 do 12, 60, harmonia familiar. Poxa, boa pergunta também. Difícil as pessoas fazerem perguntas assim, né? É, gostei. Muito bem, boa. Estou assim, vai ser à vontade, hein? Boa dica, Nani. Desarmonia, vamos harmonizar com o Feng Shui. Então, as pessoas podem entrar nas minhas redes sociais, que é arroba tarola do Dória Martins, lá que tu digas o importante sobre o Feng Shui. E olha, o Tarô fala o seguinte, muito da harmonia familiar está sobre sua responsabilidade, o Tarô falou. É o homem, é o pai, é o chefe da família, muitas vezes, que tem que encontrar o problema e tentar junto com a família entrar num equilíbrio. Então, o Tarô pede para que você tenha paciência, equilíbrio, converse com a família. Muitas vezes, a pessoa detecta o problema, mas guarda para si, não quer falar. Então, o Tarô pediu para você ser brando, conversar com sua família e aí o Tarô falar que vocês encontram um equilíbrio e a família volta a ter essa harmonia, seja dentro de casa ou mesmo com parentes, tá bom? Nossa, Lisana, tem que falar, hein? Tem que falar. Maravilhoso. Isso aqui, qual o nome? Cuscuz marroquino com tomate cereja e azeitona. Gente, está fantástico, Dória. É? Não apenas vai trabalhar para eu comer mais um, hein? Pois é, mas eu como depois. A Delícia Gonçalves dos Santos, 4 do 7,77, eu tenho dinheiro para receber. Eu gostaria de saber se eu recebo ainda este ano. Nossa, este ano ainda está longe, hein? Muito bem. Tem que receber, amiga. Vamos receber. É, tem que receber. Quero mais um, amiga. Quero mais. Nossa, que negócio fantástico. Vai, vai receber sim. O Tarô falou que mesmo que isso tenha agora uma demora, porque você já está esperando esse dinheiro vir por algum tempo, o Tarô coloca carta de página de copa, de ouro, desculpa, que é realmente receber esse dinheiro. Talvez não seja grande dinheiro, mas o Tarô fala que isso virá para você e o Tarô fala que você deixará todos os documentos em ordem para essa questão de fato acontecer. Ou então é simplesmente essa carta, é a liberação de qualquer tipo de burocracia que possa existir. Tô, e quem quiser fazer uma consulta completa com vocês, aproveita e convida. Porque todo mundo fica ligando agora, gente. Aqui, ó, gratuito, mas o trabalho dele é esse. Então o telefone, o WhatsApp que ele vai deixar, é para marcar consultas, viu? Aqui no programa você pode ligar, mandar mensagens à vontade, todas as vezes que ele estiver aqui que ele responde. Muito bem. E aí as pessoas que querem marcar consulta é 11-982-15-5834, tá bom? Certo. Dória, Elizabeth, 11 do 8 de 80. Será que eu terei um amor e um... Deve ser uma, né? Idenização. Amo esse programa. Obrigada, amor. Vamos ver. Um amor e indenização. Vamos ver qual que o Tarô responde aqui. Se ele é generoso, a gente respondeu os dois. Olha só. Não, não respondeu os dois. Respondeu da indenização, tá bom? O Tarô colocou que você terá o dinheiro, ou terá os seus direitos, né? Conseguidos realmente serem prevalecidos aí. O Tarô fala que você recebe esse dinheiro, essa indenização ainda esse ano. E o Tarô fala para você fazer planos com esse dinheiro para que realmente ele saia mais rápido, não demore para sair, tá bom? Nossa, eu ficaria comendo aqui um tempão. Vou conseguir me aposentar? Boa, vamos ver. Uma pergunta, hein? Qual é a nome? O Edmilson Oliveira, 22 do 2 de 7 e 2. 7 e 2? Jovem ainda, né? Pode ser por invalidez, né? É, pode ser. Muito bem, olha. As perguntas sobre aposentadoria, os direitos, muitas vezes, não estão ligadas só ao Tarô. É bom que a gente saiba, né? Tem uma história. Mas a gente tem que saber isso aí a respeito de direitos, de fato, com um profissional. Então, o Tarô pede para que você busque um especialista, um advogado. Dória, já fui atrás. Então, ótimo, espere realmente as respostas deste profissional aqui. Mas o Tarô diz que, sabendo dessas questões, o Tarô fala que você tem uma chance de aposentar ainda depois de algumas dificuldades que ele pode enfrentar. Então, ou seja, aposenta, mas tem algumas burocracias que ele vai enfrentar no meio do caminho. Alô? Alô? Com quem falo? Luciano Cheio Lacerda. Bem-vindo, tudo bem? Luciano Cheio Lacerda. Data de nascimento? Tudo bem. E a data de nascimento, amor? 18 de 10, 74. E a pergunta? 18 de 10, 74. Sim, e a pergunta? Gostaria de saber se esse ano eu vou ter um sucesso profissional. Tá bom, amor. Tô na torcida. Boa pergunta. Vamos ver se você realmente vai ter esse sucesso profissional. Olha a carta aqui. Essa carta é muito boa. Louco é novidades. Novidades do seu caminho, novidades relacionadas a pessoas, sugestões que você vai ter ou ideias. Confirmou. Está tão era, tão era. Está certo para ele. Muito bem. Essa carta são novidades. A outra coisa positiva que o Tarô falou é satisfação. Essa carta diz que você vai ser uma pessoa, vai estar satisfeita, realizada com os resultados que você terá. E aí, a gente pode interpretar isso como uma realização. O Tarô diz que você vai estar no caminho certo e vai seguir sua profissão ou área que você quer atuar. Tá bom? Respirou? Respirei. Arroba tarólogo Dória Martins? Isso. O Insta? O Insta, arroba tarólogo Dória Martins. E o WhatsApp, para marcar consulta, é 11 98215 5834. 9 8215 5834. Certo. Ah, Nani, uma coisa. As pessoas estão perguntando se eu jogo por telefone, por causa do coronavírus e assim por diante, claro. Nossa, ninguém nem quer o tarólogo mais perto. Jogo, jogo sim, tá? Fica tranquilo que eu jogo. É, gente, mas tudo é distância agora, até namorar distância também. Só pela internet. Olá, eu gostaria de saber do tarô. Passei um processo seletivo, a empresa demorará muito para me convocar. Estou bastante ansiosa. Meu nome é Ana Carolina, 30 do 12, 7 e 8. Obrigada. Vamos ver. Vamos torcer, né, Nani, aqui? Chamem logo você para esta fase nova. Olha, o tarô diz o seguinte. Vai existir outro caminho. Tem outro caminho, outro trabalho, outra oportunidade reservada para você. Com relação a esse específico que você fez, o tarô falou que eles estão ainda de olho em outras pessoas também. Então, além de você, outras pessoas também têm muitas chances, tá bom? Se por algum motivo essas pessoas desistirem ou tiverem algum problema, a vaga é sua, eles te chamam. Se não, você tem uma dificuldade, porque o tarô fala que eles também estão em olho em outras pessoas. Não sei quantas vagas tem. Então, se tem uma e você está concorrendo com cinco, tá? Mas boa sorte. Alô? Alô? O meu nome é Maria Ruth e eu nasci 18 do 4 de 60... Meu nome é Maria Ruth e eu nasci 18 do... Minha data de nascimento é 18 do 4 de 60 e eu gostaria de saber se eu vou conseguir me aposentar esse ano. Tá bom, amor. Beijo. Obrigado por ter ligado. Bom, depende. O tarô falou, depende das condições para você aposentar. Se você estiver nos requisitos para a sua aposentadoria, é claro que você aposenta. O tarô não viu a aposentadoria aqui, ele não viu. Ele só pergunta se você está nos requisitos para aposentar, ok? Bom, aí o tarô coloca o seguinte, espere o momento certo para isso acontecer e eu volto a dizer. Fale com o especialista, com o profissional que cuida dessa parte de aposentadoria, tá bom? O programa está chegando ao fim e eu quero primeiro o contato de vocês. Para quem está em casa poder anotar, seguir nas redes sociais, fazer amizade. Dorian? Dorian? Ó, como eu falei já, minhas redes sociais é arroba tarólogo Dorian Martins. No Facebook me tiraram o tarólogo, eu estou só com o Dorian Martins, mas estou eu mesmo. Está lá a minha foto e o telefone para marcar a consulta é 11 982 15 5834. Doutor, por favor, as redes sociais também. No Instagram você vai encontrar a gente, arroba O Pediatra Responde, no Facebook também. E no YouTube você consegue encontrar a gente também, O Pediatra Responde, ok? Adorei. Li, maravilhosa, Anastasia Buffet, por favor, as redes sociais e convida. A minhas redes sociais é arroba Anastasia Buffet, no Instagram. Eu estou no Facebook como Cozinha da Li e o nosso telefone de contato é o 9 48 18 11 40. Gente, pelo amor de Deus, contratando a Elisanda, peça isso aqui, ó. Cuscuz marroquino. Cuscuz marroquino dela, eu nunca comi na minha vida igual. Graças a Deus. Acabei com todos, Dorian. Sério, né? Você ficou sem gato, desculpa que eu vou até embora. Barbarazinha, Instagram de vocês, convido todo mundo e vou finalizar com vocês dançando. Arroba Babi Bertold, underline. Andrade J. E é isso aí. E libera o som DJ. Beijo, gente. Até amanhã. O que você não vê é que as outras mentem, eu tô dizendo a verdade na tua frente. Veja bem, não é maldade, é que tem tanto e bonito na cidade. E eu tô na flor da idade, melhor te arrependendo que baixa vontade. Eu espero que você entenda que o meu amor é amor de quem é. Eu não quero que você se prenda, não é amor, amor de quem é. Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, assim é a gente. Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, assim é a gente. O que os olhos não veem, o coração não sente, eu tenho um jeito de andar bem diferente. O que você não vê é que as outras mentem, eu tô dizendo a verdade na tua frente. Veja bem, não é maldade, é que tem tanto e bonito na cidade. E eu tô na flor da idade, melhor te arrependendo que baixa vontade. Eu espero que você entenda que o meu amor é amor de quem é. Eu não quero que você se prenda, não é amor, amor de quem é. Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, assim é a gente. Eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, eu sinto, tu senti, assim é a gente. Eu sinto, tu senti, 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 eu sinto, tu